Música Jurema Chaves, grande poetisa gaúcha, percorre todo o estado levando o encanto de suas poesias para onde passa. Sua última passagem por TAPES foi no primeiro acampamento literário e cultural, um evento que foi além dos muros da escola, proporcionando conhecimento e novas experiências aos tapenses. O resultado positivo desta parceria fez com que Jurema retornasse ao nosso município acolhedor. Com uma boa prosa, foi possível saber um pouco mais sobre o amor de Jurema pelo mundo poético e como essa história iniciou. Eu comecei a declamar, a me envolver com a poesia com três anos de idade. A minha tia leu um poeminha para mim, para eu decorar, e eu numa festa, em cima de uma mesa, com uma cestinha de papel picado, jogando os papelzinhos picados nos padres, nos bispos que passavam nessa festa, e eu declamei o poema com... Nossa! Foi um momento assim que eu tenho muito vivo na minha mente, né? E eu desci dali com a certeza de que não viveria mais sem a minha poesia. Aí eu fui embora, voltei para a minha terra, isso foi no Paraná, então eu voltei para a minha terra, encantado, e aos seis anos eu era estrela da Rádio Encantada, do Programa Hora Infantil. Aos sete eu já representava o meu colégio, o Grupo Escolar do Carrapos, em todos os eventos do município, eu estava em todas, né? E comecei a escrever bastante cedo, entre os sete e oito anos de idade, é uma paixão que nasceu comigo, tudo na minha mão vira poesia. Eu tenho que ter cuidado para não transformar uma ata em poesia. Tudo vira poesia na minha mão. Porque esse dedo é muito carinho para todo mundo, e fiquei encantada com as crianças, porque a gente já tem esse afeto maior, né? Por eles que nos encantam. Os mais pequenuchinhos nos deixam assim, babando, né? Por eles, e dá vontade de dar uma beliscadinha em cada um deles, né? Que são uns doces. Então é muito lindo o trabalho que o pessoal ali faz, o que se é que é ali com essas crianças, eu acho isso maravilhoso. São tão profundos teus olhos, inflacionados de amor. Duas lagoas bonitas, onde duas luas benditas derramaram luz e cor. Para confundir os meus sentidos, O coração, barco perdido, Tentando vencer as ondas Na tempestade que ronda Meu coração, senhor Deus. Ah, estes olhos de garoa Que qualquer lembrança à toa Já umedece a vibraça E quando por mim tu passas Fingindo que não me vê Baixo a cortilha dos olhos E finjo não te querer. Música 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 Música